Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer uma massa básica de pãozinho de polvilho e três sabores queijo parmesão, bacon e queijo provolone. E fica comigo até o final porque eu vou lhe mostrar o passo a passo de como congelar, descongelar e assar. Vamos lá para o passo a passo? Essa é uma receita fácil, prática e com poucos ingredientes que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. Aqui eu tenho 400 ml de leite, 6 ovos, 250 gramas de manteiga, aqui eu tenho 100 gramas de queijo parmesão porque o sabor da massa fica assim maravilhoso. Cadê seu caderninho? Você ainda não pegou? Ah não, eu vou esperar você pegar porque eu preciso falar algumas coisas aqui para vocês. Vou esperar. Pronto, agora vamos lá. Vou precisar de 500 gramas de polvilho azedo e 500 gramas de polvilho doce. Aqui na minha cidade, Vitória da Conquista, Bahia, é muito fácil de achar porque aqui todo mundo faz biscoitos de polvilho, pãezinhos de polvilho, gente, cada coisa assim deliciosa. O que é que vai ter de diferente um do outro. Se você fizer apenas com polvilho azedo, o seu pãozinho ele vai ficar crocante e cheio de ar dentro. E se você quer um pãozinho de queijo com mais elasticidade e macio, aí você vai usar apenas o polvilho doce. Eu gosto de combinar a textura dos dois colocando 500 gramas de um e 500 gramas de outro. e a textura da massa depende do tamanho dos ovos. Olha só pessoal, 73 gramas e esse 57 gramas. Eu vou começar a receita usando cinco ovos. Se eu sentir necessidade, eu coloco o sexto. Aí você escreve isso aí no seu caderninho, tá bom? Eu vou colocar esse leite aqui dentro, mas eu só posso fazer isso depois que esse leite estiver fervendo. E eu vou colocar o leite para ferver junto com a manteiga. Agora eu vou ferver. O objetivo de colocar o leite fervendo aqui dentro é para cozinhar a massa. É tipo escaldar, sabe pessoal? Olha, se for a primeira vez que você estiver fazendo essa receita, não se assuste com essa aparência não, tá? Confia em mim, continue misturando. Gente, eu vou trocar de vasilha. Aí depois que você misturar, você perceber que ficou assim, olha, com essa aparência de uma farofa úmida, aí você vai colocar os demais ingredientes. Aí você pode pensar, eita Edva, vai cozinhar os ovos. Aqui, pelo tempo que eu fiquei misturando assim, já esfriou. Não está totalmente fria, mas está morninha, sabe? Aí chega um momento que a massa pesa tanto que eu não consigo misturar com a colher de pau. Então eu vou colocar a mão na massa. Pessoal, eu já percebo aqui que a massa já deu ponto. Então, eu não vou precisar desse ovo. Agora eu vou sovar essa massa aqui na bancada, desse jeito aqui, olha. E qual o ponto, Edva? Olha só, pessoal, deixa eu mostrar aqui bem de perto. Tá vendo que ela não está lisinha, que ela está grosseira, olha. Eu tenho que misturar aqui, eu vou dizer por uns cinco minutos. Mas é aquela coisa, isso depende da sua velocidade aí, assim, ó. De repente, você é mais rápida do que eu. Então, com três minutos, a sua massa, ela já vai estar toda lisinha. Olha, a nossa massa já está no ponto. Eu vou dividir essa massa em três com o peso de 600 gramas. Vocês vão entender o porquê. 600 gramas. Enquanto eu trabalho com essas duas massas, a porção coloque dentro de um saco para que ela não fique ressecada. Aqui eu tenho 150 gramas de queijo provolone. E eu passei no lado mais grosso do ralador. É um tipo de queijo defumado. Ele tem um sabor, assim, maravilhoso. E aqui eu tenho 150 gramas de bacon. Eu cortei em cubinhos, fritei e depois passei no processador. Se você não tiver o processador, você vai cortar em cubinhos bem pequenininhos. cubra para não ressecar. Se você quiser usar outro tipo de queijo, pode. Eu gosto de falar tudo para vocês, para que vocês não errem aí em nada. Eu achei que a câmera estava ligada. Essa porção aqui, eu coloquei mais 50 gramas de queijo parmesão. É um pacotinho. Porque se eu não colocar aqui mais um pouco de queijo parmesão, a massa, ela vai ficar sem sabor. Não vai ficar com a quantidade certa de sal. As outras, eu não coloquei, porque o queijo provolone já tem sal. E o próprio bacon também já tem sal. Ai, gente, me dá essa moral. Se inscreve no canal. Obrigada. Eu vou dividir as porções com o peso aqui de 30 gramas. Olha. E para modelar as porções, você pode escolher a modelagem aí de sua preferência. Aqui, você pode fazer bolinha. Ou você pode fazer em formato de tubinho. Assim. E para que você tenha noção, escreva a quantidade aí no seu caderninho. 71 unidades. E para assar, eu vou precisar de uma forma e vou passar um pouco de óleo. Mas eu não vou fazer isso agora. Porque se você me perguntar nos comentários se pode congelar, pode. Vou mostrar o passo a passo. Para congelar, você vai colocar na forma. E levar para fazer o pré-congelamento. O que que é o pré-congelamento? Pessoal. O pré-congelamento é você deixar as porções firmes. Mole, mole. Tá vendo? Imagine que eu pegue todos do jeito que eles estão aqui e coloque dentro do saco. Sabe o que é que vai acontecer? Eu vou perder o meu trabalho. Porque como eles estão mole, vai virar uma bola aqui dentro do saco. E eu vou perder toda a modelagem, todo o meu trabalho. Então, o certo é fazer o pré-congelamento. E quando você for fazer o pré-congelamento, não se preocupe em deixar um próximo do outro. Porque eles não grudam. Agora, eu vou levar para o freezer para fazer o pré-congelamento. E o tempo, pessoal, isso depende muito de freezer para freezer. Anota essa dica aí. Quando você pegar e apertar e não fizer isso aqui, olha, ficar marcado, é porque já está bom. E aí, você pode tirar que o pré-congelamento já foi feito. Prontinho. Todos pré-congelados. Aí, gente, cadê o meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Agora, eu posso colocar dentro do saco para fazer o congelamento. Eu vou levar para fazer o congelamento. Você está cansado de trabalhar para os outros e sonha em ter seu próprio negócio lucrativo? Imagine transformar sua produção de salgados em um negócio de sucesso. Eu sou a Edva, do Bistrô dos Salgados. Se você quer ter conhecimento de como fazer salgados para lanchonete em pouco tempo, este mini curso é para você, iniciante ou profissional. Ele é fácil e prático e com uma linguagem de fácil entendimento. Com o nosso mini curso de salgados para lanchonete, você aprenderá a preparar 10 receitas irresistíveis que fazem sucesso em qualquer ocasião. Depois de anos neste ramo, resolvi desenvolver um curso completo para você que quer empreender e lucrar vendendo salgados. Além das receitas detalhadas, você terá acesso às dicas exclusivas sobre congelamento, fritura e armazenamento. Eu vou te ensinar o passo a passo. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Aprenda como atrair e fidelizar clientes e transforme sua cozinha em um negócio rentável. Este curso foi pensado para iniciantes e profissionais. Você terá todas as informações que precisa para alcançar o sucesso. Não perca a chance de mudar sua vida. Clique no link ou no botão abaixo e garanta agora mesmo seu acesso ao mini curso de salgados para lanchonete. Este preço é por tempo limitado. Olha só, pessoal, os nossos pãezinhos totalmente congelados. E qual a validade, Edva? Pessoal, a validade é de 90 dias. Olha só. Completamente congelados. E escreva aí no seu caderninho. Não descongele e congele novamente, porque a qualidade não será mais a mesma. Aqui eu tenho uma forma e eu vou untar ela apenas com óleo. Olha só, pessoal. Cada pessoa tem um jeitinho de trabalhar. Você pode levar direto para o forno. Eu não gosto. Eu deixo descongelar entre 10 a 15 minutos. E só depois eu levo para o forno. Eu vou deixar aqui descongelar entre 10 a 15 minutos. E depois eu levo para o forno. Pronto. Passado esse tempo, agora eu vou levar para o forno. E o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus. Já tem mais ou menos uns 10 minutos. E o tempo de forno depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, vai ser entre 20, no máximo 25 minutos. Os nossos pãezinhos já estão em uma temperatura em que eu consigo pegar. Gente, olha só. Esse daqui é o de provolone. Parmesão. E bacon. Gente, o cheiro aqui está assim tão maravilhoso. Eu vou experimentar. Gente do céu. Que sabor maravilhoso. Vocês precisam fazer. Esse é o de provolone. Será que esse aqui de parmesão está bom? De bacon. Gente do céu. Sinceramente, eu não sei dizer para você qual o mais gostoso. Todos são maravilhosos. E o preço de vendas, eu não posso falar para vocês. Porque isso depende do valor dos ingredientes, de região para região. Se você quer saber como precificar todos esses salgados, eu tenho um e-book de como precificar os seus salgados. Vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado. E o preço, tenho certeza que você vai se surpreender. Aí, a turma vende assim, ó. No saco plástico, esse tipo de saco vocês compram. É o mesmo saco de congelar. Vocês compram em casas de embalagens. E sempre agrade seu cliente colocando vários sabores. Aí você pesa 200 gramas, 250 gramas. Você escolhe aí. Você escolhe aí.